E aí gente, passando aqui rapidinho para mostrar para vocês, isso aqui é o meu quarto, essa parede eu vou fazer algo bem legal e quero ensinar você também a fazer com efeito cimento queimado, você vai usar massa acrílica, um corante preto, o verniz depois a base de água, isso aqui ó, resina, vou usar isso aqui tá, você pode usar líquido brilho também, você vai usar um rolinho depois para passar, você vai usar uma fita crepe para vedar os cantos, você vai usar uma lixa para lixar depois aí o efeito, uma espátula, uma bandeja, você pode comprar espuma na casa de tinta tem, vou usar essa daqui que eu tenho em casa, e vou usar essa menor aqui de louça para fazer os cantinhos, resumindo gente, então é isso aí ó, pouca coisa e vou usar no final aqui, bem legal ó, essa sanca de isopor galera, olha só que bacana, comprei no mercado livre, essa sanca de isopor para fazer os quatro cantos do quarto aqui, é isso aí gente, a massa já está aqui ó, o que você vai fazer? você vai pegar o corante, o corante preto, e é bom sempre você contar as gotas, eu vou começar aqui com cinco gotas, e você vai colocando e mexendo até chegar em uma tonalidade aí que fique a cor que você quer usar, se você quer um cimento queimado mais escuro, aí é contigo, se você quer mais clarinho, então é bom sempre você ir botando pouco, tá, porque no caso tem que ser umas três de mão, a gente tem que dar a primeira de mão, eu vou mostrar para vocês aqui, e depois acrescentar a segunda e a terceira, claro, esperando sempre secar a massa, a massa né, na parede, então vocês vão seguindo aí gente, um abraço. É isso aí gente ó, olha aí como está ficando a primeira de mão, já secou, já secou, vou vim com a segunda de mão aí da massa, fazendo o mesmo movimento, ao contrário, sempre um rotatório, já está chegando lá, no começo fica meio confuso, tá vendo? A terceira de mão, já vai dar um efeito legal. Isso aí gente, agora eu estou fazendo um efeito aqui, vou mostrar para vocês aqui mais de longe, aonde eu venho com a massa branca, com os pingos de tinta sobre a massa de preto, por baixo do cimento queimado ali que eu fiz com a esponja, eu vou dar um outro efeito, tá, eu mudei de ideia aqui, eu vou dar um outro efeito, que vai ficar tipo um mármore, então eu estou trabalhando aqui com massa branca, com tinta preta, olha o efeito que dá, eu vou fazer aqui para vocês verem, e depois de tudo vai ser lixado, depois de seco, lixado e aplicado o verniz, e eu vou mostrar para vocês depois de pronto. É isso aí gente, eu apliquei a massa aqui, tá bom? Com um pouco de branco misturado, um pouquinho para dar uma tonalidade também, um pouquinho de cinza, mas não tão cinza, aí fica branco com um pouquinho de cinza misturado, e dei uns pingos de tinta preta, aqui tem que ser tinta, não é corante. Então eu venho aqui, ó, e aplico na direção do que eu já desenhei. Repara. Isso aí, ó. É isso aí gente, trabalho finalizado, com verniz, olha como que ficou aí. Estou indo para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí